Fazer televisão é sempre um prazer. Fazer parte de uma emissora que aceitou o desafio de produzir novelas é um prazer redobrado. Por isso que quando a Band me convidou para participar dessa empreitada, eu aceitei com muita alegria. Em maio, vamos nos encontrar todos os dias em Serras Azuis. Em maio, estreia a nova novela da Band, Serras Azuis. 40 anos ensinando. Você já fez a sua boa ação hoje? Greenpeace, Excel Card Visa e Greenpeace, conta corrente Excel. Ecológico, com biodegradáveis e recicláveis. Só tem no banco Excel. E parte da receita adecadada vai para o Greenpeace. Lava a natureza, sobe um golpinho, nova lua as baleias. Só sobra. Excel Econômico, o banco. Pé de sorte, 0900 700 100. Pé de sorte, ligue 0900 700 100. 0900 700 100. Pé de sorte, ligue 0900 700 100. BBS, BBS, o jeito mais gostoso de falar inglês. I love your BBS. O BBS é legal. O BBS me ajuda muito a trabalhar. No mundo inteiro, as crianças estão começando a beber cada vez mais cedo. E se expõem mais cedo a problemas de todo tipo. Alcoolismo crônico, acidentes, violência, gravidez precoce e dependência de outras drogas. As bebidas alcoólicas, destruem grandes quantidades de neurônios, reduzindo para sempre a inteligência da criança. Mas você pode evitar isso, mantendo seu filho longe da bebida enquanto você tem controle sobre ele. Mais tarde, pode ser tarde demais. Alcool. Seu filho não precisa desta droga. Esta campanha decorre de acordo judicial firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Uma repórter conhecendo de perto o chocante universo das garotas de programa. Baseado em fatos reais. Madame. É preciso ser forte para não se destruir. Cinema 5 estrelas. Este sábado, 11h30 da noite. E em maio, estreia a nova novela da Band. Terras Azuis.